Estamos autorizados agora Pode envenenar essa galera, meu DJ Bora estremecer Oficina Pedal de Ouro Localizada na rua Socialismo, 1040, no bairro Rinaicerum Fone 991-98-9160 Obrigado por tanto duro na galera que já está na área Obrigado meu querido parceiro do Júlio Show A galera de Guiana Peço Deixa eu mandar um abraço pra toda a minha equipe Lá no Cordeiro, ali do ladinho, ali do vidal Alô em Gala Peço Quem não tem hora pra chegar e caça, joga a mãozinha pra cima Se tiver alguém do Pai Sandu, deixa a mãozinha no alto que eu quero ver Quem é do Clube do Rimo, dá um grito Sopra Esquimba Living like a rockstar Smashed out on the cop car Sweater than the pop truck You know you are not hard How to make the act chart Sopra Esquimba Viva! 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 Oficina Pedal de Ouro Localizada na Rua Socialismo 1040 No bairro Renascerum Fone 991-98-9160 Me chamou de abraço pra galera da Barbeira e Univeira Viva! A Lua Euclid! Valeu-se com paixão, a galera do Icuí Aninari Viva! 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 Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa E a minha galera tá colindo ali com a gente Meu parceiro 3D Fica de marola Lá eu sou da 180, aí com a 160 Acabou o sossego, o Rony em si Toma, 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 toma Olha o baratinho do churrasco, parceria do E.R. Toma, 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 sua gostosa Alô, meu viretor, mirandinha Um abraço com muito carinho pra você Obrigado por estar aqui, Guajara Tá no terremoto Menina dançada Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com o meu O Dóguinha do Ação Grisdol E da Titã 125, Dóguinha Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Lucas do Graal, os garotos do Graal Tô pirando o Graal, Paulinho Digital Não para nada Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Gotha Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra vieira Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra vieira Vai ser papapá P flavor Vai, papapatá na chegada Vai, vai, prepereká Vai Vai, prepereká Lailson E o teatro dos rt Voltinho do Aço 50 Vai, prepereká O Ramonzinho do Playboy E agora acabou o sucesso Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Dijinho Rodrigo, lá de Jambuassu, Tete Alu, Gerson Lourinho, Lourinho. E a galera do Lanche do Pelo. Tá todo mundo aqui do latinho com China Verena, meu amigo Vitor Ferreira, ali em Santa Maria do Pará, impresso a veia, fim, nove e meia. Chegue do oficial do veneno. O Rony Spade, o Berlante, aqui com a gente. Tá todo mundo. Se cadar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Terremoto. Já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro puro. Joga, joga, joga. Vamos pra ganhar, DJ Fizz, 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 tá tudo bom. Ficou de infininho, cabelinho na rega, ele olhou pra mim. Os garotos vão falar nos aninhos. O Marivaldo, rei do camarão, negar abertoçu, e a chupitel do meira do meu. Ai droga. Ai droga. Eu vou te apresentar. Tá se lubrando. E daqui a pouquinho, tem o bloco GDC. Ai droga. Respeita o teu pai, viu, garoto? Família do rock por aqui com a gente também O Nicolau Pressão, Adriano, Michael, Júnior, Marcelo, Fernando, Nelson, Silva Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o conversor da fé é verdade Caiu Trinato, Tiago, acabou o sossego, ali com a gente Juscelino dos safari, eu chiquei na peça Olha o 3D, irmão do nego Rapaz, eu quero saber logo de muita pressão, meu irmão Caminhão Super Veneno É um show de alta performance de verdade Pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve um fim E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Estou me acostumando com a minha vida de ex Estou me acostumando com a minha vida de ex A culpa foi minha de tantas vezes mentir Não vou cuidar de mim Não vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Agora galera nós temos os copos personalizados E tá veneno O shampoo já tá no meio da galera Pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O WM chama a lama e as gêmeas a canção Vai paralisar com bundão no chão Vai paralisar com bundão no chão Eu paraliso com bundão no chão No escuro da sua inveja a minha visão Vai paralisar com bundão no chão Vai para, vai, para, vai, para, vai, para, vai, para Meu querido parceiro, tá siluando aí com a gente E daqui a pouquinho tem GDC na folia Só te falo uma coisa, viu? Respeita o teu pão Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar Afogar as mágoas e depois Ah, sei lá, uma suíte Meu parceiro DJ Robert López, parceiro de velhas datas Um abraço do DJ Darnan pra você, Robert G Tá, mas primeiro Me leve pra lançar Me chame pra namorar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sua lente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Ah, repertório novo do Rajinho Alô, meu recorra, Rodrigo Garotão Meus parceiros do João Pessoa, tamo junto Hello, my baby, my baby, tô te ligando para a galera Agora, galera, aguenta e a volta da Avenida aqui em Garapé Açú E pra tomar uma lá no bar Afogar Já vai voltar com 60 Dança Sim, depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma suíte para poder relaxar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Boa menina Me quicando rala Vai sentando rala Maridão tocando Ela tá fazendo rala Vai sentando rala Vai quicando rala Maridão tocando Ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Bia Seda Sarapé Prazina Sapata Maridão tocando Ela tá fazendo rala Ramonzinho Playboy Ele falou pra mim dar lance Fazendo rala Agora é acabou o sossego e também é veneno Que cano rala Estudiu o CNM E o Fitch da galera de Baracanã Junto com o Robert Gerard Paulo Vitor da Tincensei Que cano rala Que cano rala O nome dela é Gênesis Eu encontro que ela não tinha E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Gênesis Eu encontrei ela no time Mas ela faz o máximo Bora, Adriana, Adriana O que eu não faço O Michael Júnior, o Marcelo, o Fernando, o Léo, o Silci Sucesso do mundo, o Gênesis Bebe comigo Sim Você veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é saber o aí Veneno Espera aí Espera aí Você não paga as minhas contas Lalo Gull Sua moto que eu tô fazendo aqui Meu parceiro Gull Mas mesmo assim Eu te explico Paulo Tassi no Vitinho O nome dela é Gênesis Eu encontrei ela no time E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Gênesis Eu encontrei ela no time Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Gênesis Eu encontrei ela no time Não é minha namorada Mas poderia ser Alpinho do batidão Gênesis 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 Ela no time Ela faz umas paradas Pereira 100% O grupo que boba não sabe A vida Fazia Sinta agora esse veneno Penetrando em seu corpo Se liga Ame o grau Ame o grau Ame o grau Ame o grau Mas prevedo em doida quando vejo os cara Quando vejo os cara doido quando vejo os cara Joga, joga Para as mamas com o beco eu vou levar só pra Ela vai ser papapá Labai, bairro, cabai, bairro, cabai Bairro, cabai, bairro, cabai, bairro, cabai Labai, bairro, cabai, bairro, cabai, bairro, cabai Baila, coitada que na tela e tapas Pra ser borada, não é ser não de peste GDC E daqui a pouquinho e a capa nem marina do grau Parceiro Tiba e a sua primeira dama, amigo rapatinho por ali com a gente Joga lá de sul, velho, lá do Safira Light Veneno Alô, cinco Cinco paixões da nada Joga a mão, joga a mão, joga a mão Danilo Playboy Caio Trindade, a família todo dom Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, vai Bora sinigar, sinigar Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, 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 vai Irmão quer ser, estremece, é veneno Alô, igarapé, suuuu Tá começando Agora é no dezoitão 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 Suntorim Mais pálvora Um, dois, três Olha o Rivaldinho Tá sendo esse guenta Chipado, moleque doido Tá aqui com a gente A família acabou o sucesso Explode o bagulho Ai, droga O Nego 3D é o seu moneco Tá aqui do ladinho Vale, boneco Cicada, garota Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da fé é o verdadeiro poder Princesinha na XRM O traga O Cléo Luciano Tá tudo bom Bagulho louco Sai, sai, sai da frente O gente que tá tocando é o número um Pum, 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 pum Joga a mãozinha Tem, 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 tem O Marcelo Coelho Errou o André Pepa Pinguei O Nelly do 250 Timburoni Tem, tem, tem O Léo Marley A primeira dama xiu Dos garotos mal falado De vez E Vandaldo E as fazildas E São João E a primeira dama Cristina Tem, pom, pom, pom Tem, tem, tem O DJ Pirou De vez Pum, pom, pom Tem, tem, tem O DJ Pirou Moraveira Explode o bagulho Olha o cara de plástico O Leandrinho, o Eliton De São Francisco do Pará O DJ é desguiado Tó que faz o caqueado 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 Embora em galo, peço Erick Blair Tá no veneno, Erick Terremoto Equipe Nike, Obertão, Bruninho VV O DJ é desguiado Tó que faz o caqueado 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 O sapinho O vão O Felipe Tava um Quatro, três Por a língua Jenga Nada com o pitu Lugas do grau Sempre acompanhando A veneno e as nossas lives Um abraço Lugui Lugui Aaaaaaai Me salta Patrick Lima Pete na era das busas Amorzado Se unido Tô naquias Me salta Porque a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando Aí já viu É rock doido Porque a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando Aí já Rock doido Alô Por que você não me atendeu Segura meu irmão Porque tem veneno na parada O bebê quase morre do coração Amor Já fiz um fog pra te ver Rafael Maguíno O Tiba do Passatinho Pra gente matar essa Terremoto O bebê gosta mais de você Por que de mim? Por que de mim? O bebê gosta mais de você Patrão Aldinho, Alex Bruno e a primeira dama do João Fala O bebê gosta mais de você Por que de mim? Por que de mim? O bebê gosta mais de você Por que de mim? Antes de você eu era do mundão Gratidão Meu parceiro Brasil da gelada, o Juárez e a primeiríssima do vale do vale do que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Olha o considerado ali Gosto mais de você do que de mim, do que de mim Bora detonando, detonando assim DJ, posso te confessar? Já faz um tempo, que eu quero te dar Vou pedir pra você, dentro do quarto, vem DJ, vem me comer de pão Aquele velho whisky falsificado em 30 contas Santorini Conhece Jaco O Tachatá e a Patrona Alissa Castro Conhece Explode o bagulho Explode o bagulho Pode aumentar, pode aumentar Pegue٨ Ventura! Ooooooh!!! Peg IO en dish at Cranking yeah Essa malandra, assanhadinha, só quebrau, só quebrau Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vem pra sovela, fica doidinha, então vem sentando aqui Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é do Morizinho na 125, chope dela, esse moleque é do Quando ele entra o latimara É pressurba todo lado Para Valdeci! O Nestor, o Nigueba, do açougue, boi de ouro, tá ligado? É pressurba todo lado Segura meu irmão, porque tem veneno na parada Alô, siga o paixão do Igui Doá Vida! Doá Vida! Libera, libera, libera o batidão Pode avisar que aqui é caminhão Libera, libera, libera o batidão Pode avisar que aqui é caminhão Cinco, quatro, três, dois, toma tua porrada Toma, toma, toma tua porrada É o caminhão veneno na parada Toma, toma, toma tua porrada É o caminhão veneno na parada Amor, eu sei, meu bem O paradinha do churrasco é a primeira e cibadão Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tudo O índio Barbosa Vou viver sem O Nelzinho do churrasco da Geite O Daniel Santos Dentir Ai do óculos e a primeira e cibadão Vale Ai o Sim E o Sim A mãozinha O Playboy Acabou o sucesso Eu só te peço, só mais, só mais uma chance O Diego não vai deixar esses cinco anos se acabar sim Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Agora vejam só, o jogo virou Começo em uma energia, começo no ator Agora vai sofrer E aí, Nicolão! Um abraço pra você, obrigado pelo seu carinho Seu desprezo e solidão Com a poderosa super bis de viseiro Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ Eu vou me apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa E daqui a pouquinho é capa neba É muita pressão Meu amor Faço tudo Meu parceiro da Ilse e a primeira ex-madama de Jambuassu Eles tão juntinho com o Darlan aqui na Avenida Falou já, Ilse! Porque você vai ser minha mulher Antes nada, agora é diferente E de Rodrigo, isso também tá por aqui O Tetel, o Luque, o Lourinho E a galera de Jambuassu Vai também Tantos na fila Grana e bens BMW, Mercedes, bens Eu estou sem Mas vou ter também Só que eu amarei Já! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem e cicatriz E muita grana que a velha Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Alô, Melri! Eu sei o que conquistou apenas no sorriso Você do meu rock A treano do rock O bico do rock E a família, a família do rock Você do meu rock enquanto existe Será que eu amarei o pecado? Será que dá tudo acabar minha vida cheia? Alô, Melri! E você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Ela ficou safada Ficou cachorra E nem quer saber Antigamente era um Wesley Sabatão Agora na avenida Ela virou moleca doidão Alô, Melri! Ali na perra, sempre lotado Todo o sabatão eu tenho que O Petty Jessica E os amigos E na Yara O Jonah Darius Mais abusadas do verbo O Mano das Trilhas O Peppa Pig O Elo Coelho O Noo O treatment O O O O O O O Eu já chego saando do jeito que você gosta Eu te deixei se tá na tira-murro, eu te dou a proposta Toma, 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 toma Joga! Ser pensado em puritona, ser pensado em puritona, ser pensado em puritona, ser pensado em puritona O brinco do batalha, tá aqui do ladinho branco, um abraço pra você, obrigado Ser pensado em puritona, é para a bunda e a sapatona Toma, 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 safadinha Toma, 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 safadinha E a galera da oficina do Lobão, o Cleitinho Milgrão, o Merco, o Dresler Valeu, neguinho, valeu, sem sander DJ, bota na pressão Só vou sair da festa quando eu tiver loucão Já falei, DJ, bota na pressão Só vou sair da festa quando eu tiver loucão Quem vai amanhecer dá um grito Loucão, loucão, loucão O Nispa, Uberlandia Loucão, 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 loucão Só os loucos Já eu sou o Julião, o Dede, eu sou o Jopal É a galera da Veneiro de Gachonista Loucão, loucão, loucão Só os loucos Levanta a mão Loucão, loucão, loucão Só os loucos levanta a mão E pega o balde, pega a gelada E põe na conta do Fabinho dos malas Princesa Kelly tá mandando o recado Que tá tudo liberado, pode servir as garrafas Ostentação, é os caixa baixa É o crocodilo pra te dar Loucão, 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 loucão Só os loucos levanta a mão Loucão, loucão, loucão Só os loucos levanta a mão Vá vim da zona Vá vim da zona Vá vim da zona Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Até a geladeira pega a tua balde Põe no Scott e ela ficou animada Põe no Scott e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Não para, já pode ficar belada Não repara, a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som é lá de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada Já deu, nossa relação já deu Quem dormiu perdeu O macio da gelada O macio da gelada Ainda levou Fala que não há nada entre você e eu Arranjação que melhor que eu Eu não sou nada teu Eu fiz de tudo Me sacrifiquei Pode até acharem que não, viu, gente Mas o volume tá reduzido, viu No terremoto Eu fui te encontrar Se te dar mais o meu vidro Agora vou tocar Caminhão veneno Eu fui te encontrar Vambora! Caminhão veneno Eu fui me envenenar Eu fui me envenenar Eu fui me envenenar O céu é louco, o moleque respeitado em Gapanema Representando hoje aqui o sal das periguinhas Eu fui me envenenar Rafael veneno Léo terremoto Júnior Cabinão E o Salvarone O gerendio Amor é o que é que é que é que é Já deu Nossa relação já deu Quem dormiu perdeu E a outra levou Fala que não há nada entre você e eu Arranjação que melhor que eu Eu não sou nada teu Eu fiz de tudo Me sacrifiquei Depois de tudo Me envenenei Foi no terremoto Que eu fui te encontrar Se te dar mais o meu vidro Agora vou tocar Caminhão veneno Eu fui te encontrar Caminhão veneno Léo 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 Eu fui te encontrar Caminhão veneno Eu fui me envenenar Caminhão veneno Léo 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 Léo